Dia 1 de abril parecia ser data de enganos para os utentes que esperaram mais de uma década pela eletrificação do troço, mas não foi. Muitos não acreditavam, é mais uma mentira, estamos a 8, 10, mas não, eu sempre acreditei e a prova está aqui, que hoje voltou a reabrir a linha de Douro. A obra, que durou quatro meses, está quase concluída no troço de 14 quilómetros, mas apenas os comboios a diesel voltaram a circular hoje entre o marco de Canaveses e Caíde. Já falta pouca coisa, o pior está feito, que é o rebaixamento dos túneis, praticamente o que é que falta fazer? Acabamentos e os túneis para a eletrificação que já não está dentro dos túneis, mas esse o tempo chega suficiente, então acredito que desta vez é para valer. Estes prazos que nos faltam são prazos que as próprias infraestruturas de Portugal necessitam, porque é o IMT que vai fazer a certificação da linha e por isso são prazos que são exigíveis em termos burocráticos para se fazer a certificação da linha. São mais de 300 os passageiros que utilizam esta linha para chegar ao Porto. A autarquia acredita que o preço reduzido das viagens vai trazer ainda mais utentes. Um passo que hoje custa 92 euros de expresso para o Porto vai passar a custar 40 euros. Um passo que hoje no comboio interregional custa 139 euros vai passar a custar 40 euros. Isto tem um impacto muito grande no orçamento das famílias. Vamos ter o chamado transporte a pedido e vamos também depois ter os pré-comprados. Ou seja, vai haver um pack de 10 viagens que vai ter um desconto de 50%. Em junho devem chegar os comboios com tração elétrica a marco de canaveses.